Ganha Omon 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 Música 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 Platinum é uma esponsora Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Por favor eu sou eu! Então eu queria me dizer, você falou que eu estou fazendo isso. Eu disse que é muito bom, mas eu disse pra você. Salvar que eu queria te dizer. Eu precisava tomar e me dizer, não é trabalhado, não é faz. Eles escolheram você. Conheço, não é queimos. Eles falam assim. Eu deixei um filho de mim. Você faz? E nós me disse, Eustagei Eu não gostei Eu gostei Nós dizemos que está em Belo Eu gostei Eu gostei Quando nós gostei Então ela nem sempre gostei Você gostei Estou gostei Se chaves Aqui você gostei Aqui, eu gostei Aqui Neste tempo ele vou Grantar Mas não tivesse dado Mendo um negócio ele não queijo Ontem com uma das York Sem 1978 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nuo e o problema do que você quer com mulher. Quando eu acho que você não vai fazer, como você se torne. Porque essa pena, não vai prohalção. Não vai prohalar. Então ela se torna no aoвер. Não é perigosa. Já a pessoa não vai prohalar. Mas a mulher não vai prohalar o carro. Ela vai prohalar assim mesmo. Se não vai prohalar, não vai falar. Porque ela não vai prohalar. Se não se torna. Porque eles estavam agindo Eles estavam jogando para o meu filho Ele estava fazendo com ele Ele estava fazendo o quaternil Ele estava trabalhando para o que eu tenho Eu quero fazer isso Eu tenho que saber A vontade de me ativar Eu não posso lembrar Eu tenho que lembrar Deu um palco Eu vou fazer o cara Quando eu estou fazendo isso Eu vou sair Então, você já tem uma paga com essa pipa. Você vai teber, pergunta! Mas não, assim, você queira, o que acontece, o que você está dizendo? Só. Você vai ter regardless de área. Vamos dar uma partidão. Qual é a minha coisa? Você vai falar com todas as mãos? Queremos que você tenha gostado. Sim, você vai gostar de seu posto? Se não gostar de sua postura, cavouar a gente com uma pesada. Então. Ain que ter medo de himar? Você é um pai, seu pai Quer ser um pai Quer ser um pai Você quer ser um pai? Mi muito quer ser um pai Você deve poder te falar com vocês? Sim, sim Não, não Eu não tenho uma prazer Se você não me dá uma prazer Você não quer ser um pai Ele não quer ser um pai Ele não quer que você não seja Você quer ver Você quer ser um pai Eu vou te falar com o pai E vamos ver Neste quer ter um pai Mas vamos ver Ok,ado mesmo. Nunca lembra-se. Vai ficar com a fereira. Você vai deixar isso aqui. Basta dela, deixa sair. Isso vai lá. Amém! Você vai ficar com o quê? Você vai ficar com suas mãos. Você vai ficar com qualquer outra 아이디. Eu vou ficar com você. Você vai ficar com a futeira? Isso sim. Você vai ficar com duas? Você vai ficar com a futeira. Isso sim. . . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Azul SON A CIDADE NO BRASIL Mbani O Luba Mbani Luba Luba Agora eu vou pegar esse campo Ele vai tomar um pouco. Esqueci os dias. Será que você está disponindo? Vocês vão ficar aqui? Aqui é um pouco de trabalho aqui. Hoje é um pouco de trabalho. Sim. Ele vai estando o nosso siamo. Nós estamos aqui. Agora eu vou ficar na minha frente. Agora eu vou fazer isso. Eu não vou falar. Está aqui. Não vai ser um trabalho. É um bote. Inscreva-se, a pessoa quer ser. A pessoa está fora do seu dia. Está aqui, mas ele não consegue. A pessoa está em porto. Diga diga, essa é, você fica porque? Sim. Conte a pessoa que posso dizer que você está em porto. Você está? ela tem o macrô. E aí? Com licença de 4 milhares. O que você vai ajudar a fazer 4 milhares? 4 milhares? 4 milhares. Você vai ter uma coisa? Você vai ter uma coisa que você vai com você. É ok? Não, não é. Você vai ter uma coisa que você vai ajudar em 4 milhares? Isso é 4 milhares. Podemos que vai ter um problema que você vai fazer. É que você vai ter um problema que você vai fazer com a saúde. Isso é 3 milhares. 3 milhares. Não, não parecia isso. Uma pessoa? Quem tuas deudor é deus indigenci�? Quem você tem deus indigenci�? Quem tuas deudor é deus indigenci�? Daímane, você tá? Sim, tudo bem. Deixem todo. De uma pessoa que sai da vida e levar tudo em dinheiro. Quais a gente achar? Você vê o que? Vamos lá! Não, não é melhorar! Vamos lá! E não sei que eu não sei o que é assim que eu estou fazendo! Você tem que me ajudar! 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 Todos os nossos amigos, eu vou te falar! Não é isso, você tem que me ajudar. Se quiser te mostrar pra porque sempre bíjamos o meu estressivo. Tanto é! Não dá pra você. Certo. Não é que não dá. Por favor. Quem diz mais uma hora, não значит que você não entende. Você não tem um sorriso. Você não entende como se fosse alguém. Se fosse alguém você não entende. Chama. Se você derr syncsian, omm? É tudo que se diz? É tudo que se diz? Tudo que se diz emissionais, asmalas de donne e-mails. Isso significa ser branco mesmo Algumas brocas, culpensas, a cria-se. É Copy que se diz não quer eles? É muito forte. Eu vou fazer isso em casa e vamos. Não. Você deve tomar um animador também na sua casa. Você vai tomar um animador também? Você não pode comer? Não, não. Eu não. Eu não vou pegar para você. Você sabe isso? Você não vai virar para você? A cor é uma cor. Vai? Vai. Não, não. Eu vou dizer isso. Vamos. Não, não. Eu vou pegar você. Ainda a gente com o dinheiro que desco, com a energia de gente, para alguma coisa que você pôde mais na loja. Mas antes disso, você pode tomar outra coisa que você explica, se você pode ver com os honrosos. Você pode achar que ele fica mais bonito aqui. Você pode estar com esse dinheiro, para fazer isso. E você está rolando? E você vai ficar com várias coisas? Tinha muito boa. Só para o nosso canal! Vamos ao nosso canal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente não tem nada! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Eu acho que a gente tem um artista Tem um artista? É um artista que não é a gente? Sim, eu não sei. Vamos aqui, vamos lá. Eu estou focando. E vamos lá. 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 E será o caso que dê hoje? É isso! É, é isso! Tritisou com o Manto e團. Não vai fazer esse movimento! Não vai ficar! Como vou te mostrar para você? Sim! Estou gostando muito forte em você! Eu não odeio! ensure uma olhada. É que você quer me dizer que você não mandou a minha filha. Esses são os movimentos e já não mandou. Então, se você quer me dizer que você não mandou a filha. Então, se você não mandou a filha? Você quer me dizer que você não mandou a filha? Você não mandou a filha? Não, não sou eu. Ok. Ok. Pois é. Você está no péss. Você tem que ficar na filha. Estou em casa. Estou em casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou levar você ! Vamos lá! Oh, a mensagem você está fazendo isso! Você quer ir pelo rosto do rosto! Você faz uns todos os segredos! A propósito é em torno de FreeBagage! Olha! Vamos lá! Ah, não! Vamos dar uma ideia! Você vai sair daqui! Você vai me? Você vai soar aqui! Vamos trazer você a torno de FreeBagage! Não, não elda-mas! Você pode ter criminal. Dí , você deixa encercar... Viu? Ele chegou alguém que estava no fr meidän!! Você sabe que tudo de se coupe! Vai dormir com vírтра, não é? Não enda para choça. Quem pode forza o ichar ele? Você RICHbig bem! É, tu me lembre! Vai crescer o que �מדüm, nós vamos causar! Como é que pensa? ... Tchau, tchau, gostamos. Musica, vamos lá. Por isso aíonta, eu手 정ida e escreveu. Você pode fazer isso aqui? Você compra esse lixo? N têm marrow? Você é standard. Você vai pegar a прилomsão a ver como vocês. Agora vocês podem chegar aqui e cair no recording. E isso é um segredo. Isso é um segredo. Por quê? Tudo que essa é a mesura de obra, é isso aí. É um segredo. É um segredo. Uh, o segredo. Pode ser ao mesmo tempo? Um segredo. Isso tudo é isso, pensa você é isso? É isso mesmo. Você quer saber a uma pessoa? Eu gostei de dizer que você está pedindo pelo gênaio. tripsi e saueria com seu filho Ficou mutu Ficou mutu Ficou mutu Tietari Ficou nam Ficou matk Ficou matk Ficou matk . . . . . . . . A gente vai pegar a ordem de celular... Enquimava-se de um dia com o pessoal... Vam... 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 Vam começar a dar uma coisa. Música 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 Não, 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 não. A mim é o que é isso? Este é o pessoal. Não sei... E eu tenho, não sei... Não sei... Você vai me dar... Não vai me dar... Você vai me dar... Você vai me dar o que você vai fazer... E está na minha sua família... Você vai me dar... Você vai me dar... Eu faço isso? Você vai me dar... Eu toquei... Basta aqui. Aqui vai para cima. Quem vai? Não, mano a jovem. Você pode me chamar de jovem? Quem vai, você pode me chamar? Com licença. Quem vai fazer isso mesmo? Quem vai fazer isso? Quem é você vai fazer isso? É tudo bem, se eu quiser. Você vai para que ele surja? Você vai entender e a gente vai me errar. o terá uma vez existe é um homem que está afastado é isso por quê? um homem que não vai ficar eu sabe o que é que eu temos não? não tem uma coisa que eu toque o que é a cabeça você viu? não tem nada eu tenho muito tempo eu tenho tudo eu tenho que te fazer o que é que não está? Tá no favor, tá no favor? O que é a pessoa? Eu não sei falar com você. Eu digo que é isso, euørrei. É isso aí. Eu não sei. Eu não sei, não sei, é isso aí. A gente, a gente, a gente... Elalenouu? Não, não sei o que foi. A gente tem a ver que vocês dizem. Como o leitore daquele, não é? A gente tem a ver quando dizem o leitore, se você dizem o leitore daquele com o leitore. É só o leitore. Então eles falaram sem melhorar? Portanto há . 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